Hora de falar de fábrica dos óculos aqui no programa e a fábrica dos óculos sempre nos manda uma dica bacana e a dica de hoje é esse Protect Fog, que é para as lentes embaçadas. A gente que usa óculos agora com a máscara de proteção é uma coisa, o quanto a lente fica toda hora embaçando. E essa flanela aqui, gente, ela tem para vender na fábrica dos óculos e ela resolve todos os problemas. Além dessa dica, a fábrica dos óculos está com uma promoção super bacana de lentes em dobro. Você manda fazer a sua lente para o seu óculos, são algumas marcas, tá? Você manda fazer a lente e ganha outra idêntica para colocar, seja no óculos solar ou num outro óculos de grau. E me mandou esses modelos novos aqui, que eu vou dizer assim, ó, a minha paixão hoje é este Vogue todo redondinho. Eu acho assim que o redondo ele dá uma descontração, ele deixa descolado, deixa super estiloso. Eles arrasaram nos modelos, não é? Mas esse aqui é o meu preferido de hoje. Este Ray-Ban aqui também eu achei incrível. Achei que é um óculos super estiloso, bem discreto, mas muito chique. Daí nós temos aqui um boss nesse nude, que também tá chique, é, irmão. Olhem que lindo, gente. O nude eu acho que ele é um óculos, assim, de muito estilo e ele combina com tudo, não é? Temos Carolina Herrera, temos Ana Rickman, tem vários modelos para todos os estilos de rostos. Então é só nós irmos na fábrica dos óculos que eles acham o óculos ideal pro nosso rosto e pro nosso bolso, porque lá a gente encontra as melhores marcas pelos menores preços. A fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamim Constant. Benjamim Constant. Benjamim Constant.